Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Amaury, presidente da Associação Brasileira de Majan. E hoje a gente vai ver esse quiz dos casos frequentes que a gente já aprendeu nas aulas passadas, para colocar em prática todo esse conhecimento e ver de fato como que a gente faz a contagem dos pontos. Então, vamos começar com a primeira pergunta. A gente tem essa mão aqui e a gente bateu do jogador aqui da frente, né? Foi um RON. Algumas informações importantes. A gente é o OIA. DORA é o 5 de PIN. Qual é o valor dessa mão? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que avaliar quando vai fazer a contagem do valor da mão, né? São os RANG. Quais são os RANG? Quais são os pontos que a gente tem nessa mão? Para isso, tem que saber os YAKUS, né? Aqui a gente tem o TANYAO, que dá um RANG, dá um ponto. É aquela mão sem nenhuma ponta, nem letra, né? Só usando pedras que vão do 2 até o 8. E a gente também tem duas DORAs, né? DORA é o 5. A gente tem dois deles. A gente vai ganhar dois pontos. Então, 3 RANG no total. Agora, para saber o valor exato, a gente vai precisar calcular também os FU. Nesse caso aqui, como é que a gente faz? Vai para a tabelinha. E a primeira coisa que eu recomendo é que vocês vejam se a mão é alguma dessas que tem a contagem fixa. Por quê? Aí vocês não vão precisar contar tudo isso aqui, né? Para saber o valor. Então, aqui a gente tem um PINFO aberto. PINFO entre aspas, né? Porque essa mão não vale aberta, mas é o formato, né? Com tudo sequência, espera boa aqui pelos dois lados. Um PARC não dá nenhum FU, né? A mão sem FU. Essa mão não dá nenhum RANG aberta, nenhum ponto por YACO, mas ela dá 30 FU, tá? Esse formato aqui, com tudo sequência, espera boa e um PARC não dá nenhum FU, certo? Contagem fixa bem facinho. E aí a gente tem, então, a mão com 30 FU e 3 RANG. Quem quiser lembrar os padrões, como a gente ensinou nas aulas anteriores, né? O valor inicial para 30 FU, de qualquer jogador normal, é 1.000. O OIA ganha mais metade, então é 1.500. Qual que era o padrão do OIA? É 1.500, 2.900 e depois 5.800. A cada RANG vai seguindo esse padrãozinho. Então, dobra e tira 100, depois dobra, certo? Para quem prefere ver na tabelinha, né? Se quiser conferir para não ter erro, então, vem no OIA aqui, 30 FU, 3 RANG, 5.800. Sem muito problema, tá? Então, essa mão dá 5.800, certinho? Vamos para a pergunta 2. Vocês devem lembrar, né, dessas mãos. Agora a gente está fazendo a contagem completa delas, né? Foi o RON aqui no jogador da direita. A gente é o jogador Oeste. Quantos pontos essa mão dá? Então, bora destrinchar isso tudo, né? Quais são os RANG? Primeira coisa que a gente tem que ver. Qual é o YAKU da mão, né? A gente tem o YAKUHAI, trinca do Oeste, e ele é o nosso vento. Então, o vento do jogador dá 1 ponto, por isso a gente tem 1 RANG aqui. E essa mão é tudo o quê, ó? Tudo trinca. É o TOI-TOI, certinho? Então, essa mão também tem 3 RANG. E agora vamos ver os FU. Vamos para o esquema aqui. E quando não tem na contagem fixa, é legal dar uma olhada aqui na contagem rápida. Nesse caso, ó, o TOI-TOI está aqui, 40 FU. Mas tem um asterisco aqui. A gente tem que calcular só para conferir se é isso mesmo. A maioria das vezes vai dar 40 FU. Mas é legal conferir porque tem exceções, claro, né? Então, como que a gente faz a contagem? Vai seguindo o esquema, né? Primeiro, ponto de base, 20. Aqui não era um fechado, não foi TZUMO. É um com uma mão aberta, né? Depois, a gente vai ver esse esqueminha aqui dos grupos, né? Dos conjuntos que dão pontos. Não tem par de letra. A espera não é nenhuma dessas aqui ruins. Foi para completar um grupo desse. Então, as duas coisas que a gente vai ver é isso aqui. Então, ponto de base, 20 FU. E aí, contar esses grupinhos aqui, né? PON de ponta ou letra vai dar 4 FU. Quem não entendeu isso, volta lá para a aula que a gente explica a contagem de FU, que vai esclarecer bastante. Trinca aberta de pedras do TANYAL é metade disso aqui, né? Então, vai ser 2. Esse SHA, a gente completou uma trinca com um descarte. Então, é considerado trinca aberta. É o mesmo caso aqui do UNDMAN, né? Vai ser 4. E aqui é uma trinca fechada de pedras do TANYAL. Aqui dá 2, a aberta, né? Trinca fechada vai dar o dobro, 4. Então, a gente tem 20 mais 4, 4, 4 dá 12, né? 32 mais 2 vai dar 34. 34 FU a gente arredonda para 40. Então, toda essa contagem para a gente chegar naquele valor que, pela contagem rápida, daria mesmo, né? Então, como é que funciona? Qual que é o padrão? O jogador normal, CO, quando bate 30 FU é 1.000. 40 FU é mais 300, né? O valor inicial, 1.300. E o padrão do 40 FU é muito fácil. 1.300, 2.600, 5.200. Vai dobrar e dobrar de novo, que depois já é mangan, né? Então, pela tabelinha, 40 FU, 3 RAN do jogador CO, 5.200. Certo? Essa mãozinha dá 5.200. Perguntinha 3 agora. A gente bateu do jogador da frente. Quantos pontos isso aqui dá? Então, bora lá. Quais são os RAN dessa mão? Quais são os YAKOS que a gente tem? A gente tem TANYAO. Só usando pedras do 2 ao 8, né? Nenhuma ponta, nenhuma letra. E a gente tem aqui, sim, o PINFO. Porque a mão está toda fechada. A gente tem tudo sequência. E aqui a gente bateu com uma espera pelo 4 e o 7. E tem o 1 também, né? Mas é uma espera dupla pelos dois lados. Nesse caso, pelos 3. Então, a gente tem o PINFO. Só esses dois RAN, né? Por isso que é importante fazer IT. Então, aqui a gente não é o OYA. Tem 2 RAN. Vamos contar os FU. Quantos FU que a gente tem com o PINFO, né? Mão com tudo sequência, né? Vamos lá. Primeira coisa, conferir. Contagem fixa. Tem PINFO aqui? Tem. FOIRON, né? Então, PINFO RON. 30 FU. Sem necessidade de contar mais nada. Sem problema, né? Então, a gente tem aqui o PINFO RON. Então, a mão tem 30 FU e 2 RAN. Como que a gente faz? Então, quem quer lembrar, né? Pelo padrão, 30 FU é a mão mais básica, né? Começa com 1.000. E aí, quando tem 2 pontos, né? 2 RAN, a gente só dobra. 1.000, 2.000. Simples assim. Então, aqui pela tabelinha, a gente é CO. 2 RAN, 30 FU, 2.000 pontos. Certo? Perguntinha 4 agora. Importante. Aqui a gente fez o RIT, tá? A gente bateu aqui do jogador da direita. virou a URA DORÁ. A gente não tem nenhuma. Qual que é o valor dessa mão? Então, vamos lá. O que a gente tem de RAN, né? Qual que é o YACO dessa mão? Primeiro de tudo, a gente tem o RIT, né? O principal YACO. Nunca dá para esquecer esse. E a gente tem também o TANYAL. Só com pedras do 2 ao 8. Tá? Então, a gente tem esses dois pontos. Tem mais alguma coisa? Não tem DORÁ, né? Importante conferir. Não tem nada. Então, dois pontinhos. Vamos ver quantos FU que a gente tem nessa mão. Tabelinha aqui. Nesse caso, ó. Contagem fixa. Não tem nada que fale sobre o TANYAL, né? Mas, ó. Contagem rápida. A gente tem o RON com a mão fechada. Normalmente vai dar 40 FU. A observaçãozinha aqui é quando não tem pinfo, né? Porque quando tem pinfo, já tem a contagem fixa. Mas isso é um valor geral. Bora calcular isso aí para ver se não está perdendo ponto, né? Então, os pontos básicos aqui. 20 FU. A gente bateu por RON com a mão fechada, né? Mais 10 FU. Aqui a gente não tem nenhuma trinca. O nosso par não é de letra. E a gente tem uma dessas esperas aqui. A gente tem a espera KANCHAN, que é pelo meio, né? Então, voltando para a mão. A gente tem 20 de base. Mais 10 do RON com a mão toda fechada. E a gente tem essa esperinha ruim. Dá 2. Mais 32, sobe para 40, certo? 40 FU e 2 RON. A gente não é o IA. Quanto que isso dá? Padrãozinho como é que era? 40 FU começa em 1.300. E o padrão de 40 FU é muito fácil. É só dobrar. 2.600, né? Não tem muito erro. É só ir dobrando. Depois vira mangan, né? Tabelinha. Com 2 RON, 40 FU, 2.600. Certinho? Bora para a última de hoje. Então, perguntinha 5. Pô, Mauri, mas é a mesma mão que você mostrou? Dá uma olhada direitinho, ó. Aqui a gente bateu do jogador da direita. Foi RON também. Tem dois detalhes diferentes daquela outra mão que a gente viu. Então, qual que é o valor dessa mão aqui? Então, bora lá conferir isso aí. Os detalhes são... Agora a gente é o IA. Então, essa trinca do chá, né? Do vento oeste, não vai mais ser um Yakuhai. Então, qual que é o Yakuhai da nossa mão? Quantos RON a gente tem? Só TOITOI, 2 RON. E o outro detalhe importante está aqui na parte dos FU, né? Como é que era o TOITOI? TOITOI, a gente vem aqui, contagem rápida, 40 FU. Legal. Ah, então é 40 FU. Tem que calcular. Para ter certeza, porque vai que, né? Então, vamos fazer direitinho, calcular aqui 20 FU. Não era um fechado, não foi Tzumo. E a gente chega aqui nesses conjuntos. E a gente vai entender qual que é o outro detalhe que está diferente. Vocês perceberam aqui que a gente tem um KAN? KAN aberto de ponta. Então, no total, a gente vai ter aqui 20 FU de base. Esse KAN aberto, né? De ponta ou letra, o fechado é 32. O aberto é metade, 16. Essa trinca aberta de pedra do tanhau, do 2 ao 8, vai dar dois pontinhos. 2 FU, como a gente viu no outro. Esse RON vai dar 4, que é uma trinca aberta de ponta e letra. E essa trinca fechada de pedra do tanhau, do 2 ao 8 aqui, vai dar o dobro disso. Então, vai ser 4, certo? Para contar aqui, eu sempre pego 20, aí 16 com 4 já dá mais 20, né? 40. E aí, soma os outros dois que sobraram. 4 com 2 dá 6. 46 sobe para 50. Então, por isso que é importante, principalmente quando tem algum KAN, né? Ou muita trinca de ponta. São os casos que a gente vai ficar mais alerta, porque pode ser diferente daquela contagem rápida, né? Tem mais chance de subir a pontuação. Então, nesse caso, 50 FU, a gente é o OIA. 50 FU e 2 RAM do OIA, como é que era mesmo? Começa em 2.400. Então, é só ir dobrando, ó. 4.800. Não tem muita complicação. Padrão muito fácil de memorizar. Quem quiser ver na tabelinha aqui, ó. OIA, 50 FU, 2 RAM, 4.800, né? Só para fechar aqui. 4.800. Então, é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações. Espero que tenha dado para esclarecer um pouquinho como é que a gente faz essa contagem da pontuação completa na prática. Esse último padrão que a gente viu não é muito comum, mas é importante saber esse valor, porque tem outras mãos mais comuns que usam essa mesma lógica, né? Esse mesmo padrãozinho de pontuação. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Então, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.